Alô Espírito Santo, Espírito Santo, fé em Deus, agora com vocês, programa Papo Reto PJ, apresentação Alexandre Lennon, sou Papo Reto comigo não tem talvez Papo Reto Bom dia, gente, desse programa que está começando com chave de ouro já há um mês e pouco mas a gente vê que é um programa que chega em todas as áreas, principalmente na juventude para falar em juventude, a gente sabe que uma grande parte da juventude desorientada entra para o mundo das drogas e aí vem aquela pergunta, por que uma pessoa entra no mundo das drogas? porque experimentou e o Papo Reto é esse, que a pessoa devia não experimentar porque já sabe que é nocivo, já sabe que é prejudicial e já sabe que não leva futuro algum ainda que alguém possa dizer que tem algum prazer, que tem alguma distração mas isso é uma mentira muito deslavada que na verdade, na verdade, para ser mais franco e cortando o reto, como diz o programa quem entra nessa vida de droga ele é um careta realmente, porque informação tem demais tem informação na imprensa, no jornal e mesmo que não tivesse, só da gente saber o que a droga causa no ser humano a pessoa simplesmente não experimentaria nem chega a pé mas a nossa missão como projeto Quero Viver é Instituto Comunitário Vida Nova o nosso trabalho, na verdade, é o trabalho final a nossa ação é quando não tem mais jeito quando a família entende que não tem mais jeito quando a sociedade, a justiça, a saúde vê que não tem mais jeito que o camarada está mais para morrer do que para viver está devendo, não consegue pagar está morrendo, não consegue viver está perdido e não consegue se achar então essa pessoa que não tem mais jeito então nós recolhemos essa pessoa com a ajuda da família, é claro com a ajuda da igreja, é claro com a ajuda de um amigo, de um parente aí nós colocamos essa pessoa lá dentro da fazenda que é um sítio que nós temos aqui aqui perto do litorano e aí a gente começa a cuidar dessa pessoa volto a repetir aquela pessoa que não tem mais jeito a mais para morrer muitas vezes as pessoas falam assim ah, isso aí é só a morte ou alguém de bom senso que acredita ainda na vida fala assim esse aí é só Jesus aí pronto quando fala que é só Jesus a gente pega junto com Jesus pega junto com fé, com oração, com dedicação jejum, aconselhamento e aí nós conseguimos recuperar muitas pessoas que aparecem ali no projeto Quero Viver temos lá também assistente social que tem uma conversa muito séria que cuida realmente daqueles meninos como se fosse uma mãe tem também os conselheiros terapêuticos que ali ficam que trabalham ali com a gente até então o Gaspar e o Josias o José Carlos são pessoas que que pagam a preço ali dentro junto com a gente bem como o Valdeni e Dona Lila são as pessoas que trabalham um pouco mais direto e outros que também estão de fora de alguma maneira cooperando e tem as igrejas que vão uma vez por semana ali na fazenda anunciando todos os dias tem um aconselhamento diferente um pastor um grupo levando a palavra de Deus e nós nós também citamos aqui o versículo chave conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então é a única maneira da pessoa sair das drogas é através da Bíblia Sagrada através da intervenção do poder de nosso Senhor Jesus Cristo falando agora da Semana Nacional sobre drogas que acontece em todo o mundo no Brasil e não é diferente aqui em São Mateus então nós que trabalhamos nesse ramo nós achamos interessante colocar em evidência essa semana até mesmo para dar um lembrete para as famílias para a meninada para a garotada que viver sem droga é muito melhor incomparavelmente então para a pessoa viver sem droga primeira coisa que tem que fazer é não experimentar porque depois que experimenta meu jovem acaba se viciando e vai acabar nas nossas mãos quando chega nas minhas mãos nas nossas mãos do projeto que é viver ainda tem esperança mas quando cai na mão de um cobrador porque eles não dão mole quando cai na mão de um distribuidor que o cara comprou e não pagou muitas vezes ele acaba pagando com a vida ou então a família se puder ou não faz tudo para acabar pagando aquela dívida para deixar o cara viver mais uns dias mas vamos falar de novo sobre a semana nacional sobre drogas nós estamos fazendo um evento no dia 18 sábado próximo começando às 6 da tarde de 100 horas para acabar ou provavelmente vai para as 23 horas tem uma programação extensa e vai ser onde? ali na Arca de Noé naquele naquele reservado de eventos cerimonial em frente o Caíque eu vou falar nem nome da rua porque o Caíque todo mundo conhece ali no Airtucena em frente ao portão do Caíque tem esse cerimonial onde vai ser desenrolado todo o tema sobre drogas eu chamo a atenção para uma das atrações importantes eu sei que todas elas são importantes tem muitos cooperadores mas esse depoimento de ex-usuários de drogas porque tem pessoas que não acreditam que a pessoa possa sair eu acho que nem eu acredito quando uma pessoa está morrendo na rua é difícil de olhar com o olhar humano com a crença humana possibilidade humana não tem realmente condição da pessoa sair mas graças a Deus existem muitas pessoas até mesmo na sociedade pessoas trabalhando por conta própria empregados que já passaram por situações perigosas e se trataram no projeto quero viver estão ali vão dar testemunho vão dizer como que eles conseguiram se livrar das drogas isso nós podemos até classificar como um milagre viu Lendo um milagre porque como que a pessoa consegue sair das drogas porque quanto mais ele usa a droga mais droga ele quer usar e com certo tempo de uso de tanto ele usar droga ele acha que a droga está falsificada ou está fraquinha mas não porque o corpo dele quer algo mais e assim ele entra na perdição eu quero chamar atenção aqui sobre a palestra nós estamos trazendo um pastor de uma comunidade terapêutica aqui de Linhares pastor Marcelo muito experiente trato de dependentes também eu dei essa oportunidade para ele é um parceiro também vem aqui falar durante meia hora ou 30 minutos ou 40 minutos sobre a temática droga porque que a pessoa entra na droga porque que continua e o nosso tema principal como a pessoa sair da droga isso aí é especialidade nossa os depoimentos já falei de ex-usuários aqui é uma coisa que eu acho muito importante que a gente está mostrando o resultado do trabalho que nós estamos realizando porque se nós tratarmos de droga levar a pessoa lá para a fazenda só para a pessoa passar um tempo lá dentro dar um tempo dar uma refrescada de cabeça no pai na mãe no vizinho e não é só para isso não nós estamos recuperando pessoas e devolvendo pessoas para a família tem ali a banda gosto pelo Ministério Avançai da Igreja Quadrangular da qual eu participo e outras bandas também que o Pastor Itel que faz parte também do movimento nosso que o projeto Quero Viver convidou também outras pessoas cantores apresentações culturais isso aqui é com o nosso querido Alexandre Leno ele está trazendo uma gama de meninos também que está de uma maneira evitando que juventude entre nas drogas porque quando a pessoa tem ocupação cultural eu digo participação cultural de bom senso ele consegue também se ocupar a mente com tantas culturas e aqui nós vamos ter o hip hop nós vamos ter dança de rua acredito eu essa parte aí o Leno ele ele procurou os melhores de São Mateus procurou os melhores de São Mateus são pessoas do convívio dele essa área mais aí é ele e essas essas pessoas estão somando com a gente ele vai fazer todo o possível também para o menino do do grafite estar presente também isso aqui vai ser uma benção e vai dar incentivo vai ser uma alegria para muita gente vai ter também apresentação barraquinhas típicas nós precisamos de dinheiro eu falo abertamente dinheiro lícito dinheiro abençoado dinheiro de cooperação e nós vamos vender algumas coisas lá não vamos cobrar ingresso mas lá dentro vai ter barraquinhas feijão tropeiro churrasquinho cachorro quente torta doce pula pula nós vamos cobrar um realzinho também é um ambiente também para crianças vai ser brincadeiras eu creio que até um palhacinho vai ter lá para alegrar as crianças viu vai ser muita alegria e também nós não estamos cobrando nenhuma entrada também nem deveríamos mas aceitamos doação de um quilo de alimento não perecível se você puder se você quiser levar não achar muito difícil principalmente se você puder levar um quilo de feijão nós vamos soltar até uma casa de bombinha lá de alegria viu porque aparecer lá com um quilo de feijão nós vamos ficar muito alegre os meninos que estão em recuperação no projeto quero viver vão ficar alegres também para poder comer feijão na mesma semana mas brincadeira graças a Deus os nossos cooperadores não tem deixado de faltar feijão até ali e se alguma pessoa quiser internar alguém no projeto quero viver nós estamos acolhendo e aí nós temos uma conversa com o telefone tem também uma cooperação mensal isso aí é listo e geralmente as famílias as igrejas e algum empresário também pode fazer isso aí uma vaquinha entre parentes o negócio é não deixar o menino na rua se ele quer recuperação nós abrimos esse precedente damos a recuperação para ele agora quando o cara não quer não adianta nem insistir eu agradeço aí Alexandre Leme essa oportunidade que você me dá para falar aqui para todos os seus ouvintes e conforme você diz vamos que vamos estamos juntos vamos que vamos né pastor sei que não é fácil você fazer realizar esse tipo de trabalho já tive irmão já em clínica como esta lá em Minas tem familiar envolvido eu mesmo já tive envolvido nas drogas no tráfico para falar a verdade não tem vergonha nenhuma hoje de falar sobre isso não me orgulho também de ter sido traficante mas eu sempre deixo essa alerta que tudo que vem fácil né pastor vai fácil e hoje por mais assim das dificuldades que a gente passa às vezes falta um quilo de feijão mas a gente segue aí de cabeça erguida né porque melhor pouco hoje com Deus né do que muito sem erro e queria estar agradecendo a sua participação pastor agradecendo aí a Elivânia que já esteve aqui também no nosso programa agradecendo a todos aí que tem comprado né pastor ação entre amigos vamos estar ali sorteando uma televisão de 8 polegadas um leitão também de 60 quilos que é criado lá é cria né do projeto e uma sanduicheira aí de bônus extra aí dos nossos colaboradores eu creio que Deus tem abençoado assim o pessoal tem ajudado muito quando sabe que o fundamento o objetivo do nosso projeto é esse é ajudar aqueles né que querem fazer algo de Deus eventos ações os meninos aí que sempre está também com a gente nas ações envolvida aí com o hip hop com grafite o rap a dança de rua né entendeu essa gama aí de garotos que me fez acreditar nesse trabalho e hoje eu queria até estar deixando essa questão da ação entre amigos passou bem assim foco também porque o objetivo dessa ação entre amigos é pra regularização né de certidão negativa do projeto eu que sempre vim aí nas reuniões nossas debatendo tentando levantar né nas pautas essa questão da regularização dos grupos gente porque eu sei que não é fácil a gente que faz aí trabalho de rua a gente faz trabalho cultural às vezes a gente tira do nosso próprio bolso não que a gente entendeu não possa estar fazendo isso pra quem tem um retorno aí um financeiro eu sei que as condições não são tão fáceis tem um salário todo mês que vive né da arte de rua aí da arte urbana a gente sabe que não é fácil né às vezes uma caixa de som faz falta um microfone faz falta um panfleto pra poder divulgar nossas ações faz falta e tá correndo atrás disso tudo sempre é dinheiro 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 né você falou então o projeto precisa de dinheiro a gente precisa de dinheiro pra poder estar aqui hoje na rádio dos nossos colaboradores né tem que sempre estar agradecendo a eles porque são através desse dinheiro abençoado hoje poderia estar aí às vezes buscando uma forma mais fácil de estar aqui hoje mas não correndo atrás dos colaboradores né fazendo essas ações realizar né pastor então colabora aí gente essa ação entre amigos apenas 10 reais valendo aí uma tv entendeu não é muito pelo prêmio em si mas sim pela causa e eu entrei nesse projeto assim pra poder ajudar de cabeça nessa semana nacional das drogas por causa disso porque Deus colocou essa vontade no meu coração pastor eu não minto não assim mesmo que meio desacreditado no início mas pegando ali fomos e deu certo entendeu Deus sabe de todas as coisas no último evento eu vim assim meio cabeça e baixo porque foi cancelado o senhor sabe a gente levantou uma causa na porta do supermercado lá agradecer o Natan que nos ajudou né a arrecadar os alimentos no Santo Antônio em Guriri em um dia ali arrecadamos mais de 60 quilos 80 quilos de alimento então assim não foi da primeira vez mas que seja da segunda da terceira e das outras vezes né pastor se quiser tá deixando aqui algum agradecimento pastor vamos finalizar o programa já já só tá deixando pra vocês mais uma música aqui a pedido dos jovens aí de São Mateus do Rap em Sama movimento né no qual os meninos até mandou mensagem aqui viva o WhatsApp o João Pedro aí que tá ligadinho vou tá tocando já já João Pedro música do nosso amigo Oren ele que provavelmente vai tá aqui semana que vem já fiz o convite né duas ou três vezes mas ele tava de escala e não pôde vir e semana que vem aí quem sabe falando um pouquinho também aí desse evento no qual o nosso amigo Oren né vai tá participando com fé em Deus bem sendo assim eu quero agradecer a boa atenção de todos os ouvintes e a gente está aberto para esclarecimentos o meu telefone é 999-6480-85 e eu estou sempre presente atendendo e na verdade a gente está na ponta conforme eu já disse ainda que a gente tenta de várias maneiras mostrar para essa galera nova aí esses adolescentes pra não ser careta pra não ficar experimentando essas coisas porque realmente vici depois pra sair é difícil vai acabar caindo nas nossas mãos e ainda é melhor cair nas nossas mãos do que cair em mãos pesadas que Deus abençoe a todos e a paz seja conosco projetos jovens abençoados diga não as drogas e sim a Jesus e a vida uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus que é de Deus